Como é que é a história? A história lá dos portugueses Onde que eu menti, Andréias? Só disse que tu não tem lábios nem... Não, só disse que tu não tem lábios nem manos Onde que eu menti, Andréias? Vai nos direcionar e põe E aí, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque hoje eu estou de boa Estamos aí pra reagir ao som do caretos Red Bad Gang, maluco Pelo que eu fiquei sabendo, tentei a parte 2 Porque algumas pessoas falaram, faz a parte 2 Mas eu nem fiz a parte 1, então já vou fazer aqui a parte 1 E depois, quem sabe, a gente faz a parte 2 Sem demora, já vou apertar o play Mas até o bicho de Travis Scott Pô, pô, pô Cadê o Sano? Eu olhei pra cima e gritei Aleluia Pois tantos shots, fiquei mais armado Vou me despedir do corpo Até domingo Assim de sexta-feira Eu vou ficar Isso é exaltado Eu olhei pra cima e gritei Aleluia Pois tantos shots, fiquei mais armado Vou me despedir do corpo Até domingo Isso é exaltado Eu olhei pra cima e gritei Aleluia Pois tantos shots, fiquei mais armado Eu vou me despedir do corpo até domingo É só com que tá Isso é um telefone Eu olhei para cima, gritei aleluia Pois tantos shots fiquei mais armado Eu vou-me despedir do corpo até domingo Mas ainda seita fora e eu vou ficar Maluco, maluco, maluco Hoje eu vou ficar Maluco, maluco, maluco Hoje eu vou ficar Longa vida pôs murchiço Manda vixos, people bebe até cari Ostentista, virem lego, raz ou me Nem é vipar, fuck, manda vipar Manda vipar WWW, olha pôs niggas com minimis Mas já do feito é ser vossas calças largas Toma, fica a tipo skinny jeans Maluco, maluco, maluco Zara Zizi, Zara Zizi Capa disto tá com whisky Whisky disto dá-me um kiss Eu olhei pra cima, gritei aleluia Pois tantos shots fiquei mais armado Eu vou-me despedir do corpo até domingo Mas ainda seita fora e eu vou ficar Maluco, maluco, maluco Maluco, maluco, maluco Hoje eu vou ficar Maluco, maluco, maluco 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 Pra acabar é isso, beijo É isso aí, rapaziada Estamos de volta e esse foi o som do caretas O Red Bad Gang, maluco Um som totalmente diferente, eu não esperava Que havia uma batida de eletrônica Misturada com trap E esse caretas, pelo jeito, deve ser DJ Alguma coisa do tipo, eu não conhecia o trampo dele Ele não via ele cantar Então eu deduzi isso, pela batida ser diferente É o Red Bad Gang, pelo menos as vezes Que vem aqui no canal, nunca trouxe a música Nessa pegada, ou seja, eu pensei isso Aí vocês me respondem aqui O clipe muito da hora, as imagens tipo num deserto Com o Ford Truck ali fazendo uns drift Um caminhão no caso E também as imagens com fumaça, sabe Com aquele sinalizador colorido Gostei muito do som, da vibe, a dropada do beat Os caras conseguiram encaixar muito bem O cara é alto nível, é isso aí, tamo junto E é nóis